Aqui estamos com o Cristian Seng do CompSport Center, começamos o campo hoje, espero que todos tenham divertido e tenham um bom tempo. Vamos dizer olá para os caras agora. Vamos lá. Vamos lá. Ei, Cris. Ei, Playboy. Como você vai, cara? Bom de te ver. Bom? Bom. Você está crescendo? É maior que eu. É bom ver você. É bom ver você. Ei, Playboy. Obrigado. Entra aí, mano. Espero que eu vejo você amanhã. Ou você vejo você amanhã, por certeza. Olá, pessoal. Olá. Ei, Damaris. E aí, Maturá. Tudo bem, querida? Tudo bem? Graças a Deus. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Bom dia, senhor. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Olá, cara. Tudo bem? Olá. É bom ver você. Tudo bem? Tudo bem? Gostou de lá da viagem? Foi bom, não? Sim. Muito bom ver você. Fala, como é que foi lá? Foi bom? Foi muito bom. Curtiu muito, né? É perigoso lá agora, né? Hã? É perigoso lá. Você sentiu a estabilidade dela, não foi? Sim. Bem seguro, não? É como para Santa Teresa. Porra, meu irmão. Favela, né? Foda lá, meu irmão. Fala, meu irmão. Não, Stig. Não, Stig. Foi mesmo. Mais uma vez. Não, não. Não é bom. Eu tenho que... Olá. Olá, cara. Fala lá. Tem que ir bem, né? Sim, mas vai ser bem, né? Isso é escuridido, né? O chão. O dolor e tudo. Isso é ótimo. Desculpa. 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 Como você está? Não me diga, você se傷ou de novo. Eu se傷ou de novo. No chão. No chão. No chão. No chão. As pessoas perdem a minha bolsa, então eu tenho um vestido. Você pode ver muito forte. Eles perdem a minha bolsa. Eu sinto. Eles me dão um t-shirt e um blazer. Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. Eu sei, mas um pouco pequeno. Não? Isso é bom? Isso é bom. Você me diz que eu estou bem agora. Eu sinto que eu tenho um braço. Um novo belt. Um novo belt de origem. Você vê? Isso é bom. Muito bom. Olá, mano. Um forte, não é? Sim. Você conseguiu isso? Sim, porque eu não tenho minha bolsa. Minha bolsa. Minha bolsa. Não, não é. Minha bolsa. Ah, ok. 15 anos. Que o bagagem. Eles perderam minha bolsa. De Suíte? Não. Em Espanha? Mas eu estivei em Copenhagen. Não era muito tempo para me ir. Porque eu preciso correr para pegar o av 57. Estão estresado? E eu ligo,�hte! Não tem tempo para desligar o baguinho, sabe? Um pouco difícil? Sim. Você pode mudar. Você pode mudar. Sim. Uau! Primeiro progresso. Olá, garoto. É bom ver você. Obrigado. Você vai se inscrever no dia. Você vai se inscrever no dia. Se inscrever no dia. Sim, claro. Nós começamos agora.